A verdadeira justiça é como a verdadeira mãe, que ama todos os filhos com igualdade, que protege sem prender, que ensina sem castigar. Abençoada seja toda mãe que dá vida a homens verdadeiramente justos. Maria, mãe abençoada, virgem imaculada. Santa semente do amor, Maria, mãe de Deus. É cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, ave Maria. Maria, Maria, que concedeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, foi querida. Amém. 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 Vamos nessa, Papai Noel. Temos uma noite longa pela frente. Tá voltando meu assistente, Ranjinho, apresente-se, por favor, imediatamente. Tira isso aqui, Papai Noel. Tira. Show de bola. Bem, parece que melhorei, hein? Dez. Nota dez.